Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, legal por quê? Por quê? Ai, gente, o Gabriel tem três aninhos e ele gosta de gravar vídeo, ele fica com o telefone dele gravando o vídeo e falando, oi, gente, eu voltei. E aí, certo dia, eu deixei meu telefone com ele, ele gravou o vídeo bonitinho falando do jeitinho dele. Eu achei muito bonitinho e vim compartilhar com vocês. E isso é bom pra ele deixar registrado, pra quando ele crescer, ele ver, né, gente? Então é muito legal, muito legal mesmo, pra você ver o desenvolvimento da criança, assim, e ver, ele vai ver o que ele gravava vídeo, né? O Ricardo também era desse jeito quando era pequeno, hoje em dia ele não gosta nem que pegue uma câmera pra tirar foto dela. Também tem a Sara, gente. A Sarinha tem sete anos e ela gosta muito de preparar café da manhã surpresa, fazer surpresinhas. Ela gosta muito de agradar as pessoas dando presentinho. Então, assim, ela faz, né, café da manhã, o jeitinho dela. E aí, ela mesma gravou pra mim. Ela pegou meu telefone e falou, mamãe, eu posso gravar? Ela tava dormindo ainda. Isso era de manhã, ela gravou. E aí, eu achei muito bonitinho e vim compartilhar com vocês isso também. Ah, e outra coisa muito legal é que a gente instalou o painel solar e, nesse dia, eu gravei também o cara vindo aqui, né? Você vem gravar um pouquinho e tudo mais e o passo a passo dele colocando assim. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Se você gosta de vídeo assim, por favor, me deixa saber clicando em gostei. Compartilha esse vídeo pra gente aumentar a nossa amizade. A primeira vez aqui, você ainda não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Gabriel, tá na hora de eu buscar o José. O Gabriel, ele dormiu e acordou. Ai, bonitinho, tá acordando agora. Bonitinho. Então, gente, logo vai ter um vídeo, eu vou falando pra vocês do painel solar. Esse, o cara veio colocar o painel solar aqui, né? A gente colocou um painel solar. E o dia que eu gravei, ele estava colocando só aqui dentro, a caixinha e tudo mais. Aí, porque tava chovendo, ia chover, então, assim, me deixou pra colocar o painel solar, né? Fazer lá de fora o outro dia. Então, é isso. Eu espero muito que vocês gostem de isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e assistam aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Gadel, com a sua voz, minha linda. Hoje eu tenho vocês. Vou mostrar pra vocês o meu Pikachu. Eu vou mostrar um Pikachu Pikachu. Olha que coisa mais linda. Olha a minha modelo mais linda. Tchau, tchau, tchau. e aí você com esse aí eu vou deixar também tá E aí eu não é Deio Oi gente, preparei o café da manhã do papai, do papai aquela lá né, aquela era da mamãe, olha lá que eu falei o presente, eu falei o presente, e o café da mamãe e o presente, eu não posso abrir, mas deixa eu ver se eu, eu mostro, esse aqui é um colar, colar de rostra, ela não abri, e essa aqui é do Gabriel, do José, o meu, então essa é a mesa que a gente vai comer, a gente nunca comeu nessa mesa, a gente comeu ontem, e é muito grande, preparei tudo então gente, o tadinho de leite que eu coloco, eu coloco um pouquinho, porque você não bebe, então na piscina, aqui é a folha da mamãe, ela comeu perto, eu ia, então esse é o vídeo, escreve like, like, e o papai não escreveu desenhado, é o desenho de cola dele, inscreve no canal, like, like, e beijinho, beijinho, e essa comida tá gostosa hein, a gente vai comer já já, beijinho, beijinho, like, e tchau, tchau pessoal, ah, aqui eu vou comprar pranto de chia e maçã, que a maçã tava aqui, ela fica de ama né, então, ela fica um pouquinho cortado, pra colocar comidas, e eu furtar lá né, e então esse é o vídeo, e esse é o vídeo, então beijinho, beijinho, tchau tchau, sabia? Vai fazer um pó sujo ali, que vai ficar pior seu nariz, olha o menininhozinho comendo, que bonitinho, nossa olha que bagunça, vai fazer uma sujeira, uma sujeira, tem que lavar tudo, aí quebrar a parede ali, tá fazendo lá, uou, ai meu Deus, quer ver o pó que vai sair, tinha que fechar pelo menos lá né, ele esforra tudo no chão, esforra tudo no chão, pra fazer de conta, pra evitar sujar né, mas, né, mas suja, suja do mesmo jeito né, tipo vai quebrar a parede ali, pra poder colocar um negócio ali, meu Deus do céu, não vê o que ele tá fazendo, mas vocês podem filmar, aí tá lá dentro ó, tá lá dentro mexendo, ele tá trazendo um negócio lá ó, pra colocar, filmar tudo ele colocando, olha, o japonês gosta de vestir roupa preta, ele veste roupa preta com um ventiladorzinho ali ó, tá vendo, chique, e aí tem um ventiladorzinho aqui, pra fazer assim, dentro da roupa dele né, ali, ele tá colocando ali ó, ele tá montando ali pra colocar ó, aí ele deve pensar assim, porque eu ainda não falei pra ele que eu tô filmando, sabe, eles arrumam tudinho, duas caixas vai colocar, duas caixonas, nossa, vai quebrar minha paredinha, o relógio vai cair né amor, olha, tá quebrado mesmo, eles marcou 9 horas e é 9 horas ó, olha as caixinhas, tirou tudo já ó, aí ele arruma disso, disso, aí ele falou que vai chover e vai colocar só aqui dentro hoje, a parede que vai furar gente, vou mostrar rapidinho antes que ele venha, tem esse aqui, vai ficar aqui, tá vendo, vai ficar aqui, aqui não tem, ele puxa o fio lá de dentro furou, aí coloca aqui, essas duas caixinhas aqui, aqui é uma briga, nossa... aí da próxima vez fica só lá fora né? Bem melhor né? 別ando poeira da casa nós quiser daqui, vamos comprar o primeiro Bureka, aqui é aqui, o classes que tem, eu vou comprar aqui ó, aqui é a tua, aqui é o mesmo Bureka, aqui é o mesmo Bureka, aqui é o metal para abrir, aqui é o mesmo Bureka, aqui é o Bureka, aqui é o mesmo 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 Bureka, Ah, ele é o cara! E o segundo lado, que é o tamanho do mesmo? Agora, a moita é um solucionista. Os poderes e as luzes de chuva podem foram vermelta. Mas a coisa que não é não. O que é o tamanho do mesmo? E o que é campaino? A cansa escurreia tem aqui? O que é o tamanho do mesmo? Como é que está? Aqui não é? Aqui não é? Então você pode ir lá. Sim, sim. Aqui está o lado. E aí, para o lado. O que é isso? Eu estou usando o lado. Aqui é o barulho. Isso é o barulho? Entre um visited cEEP. Um levo de dentro. Este aqui é oarnish. Este aqui é onito. Este aqui é o дов direito de baterir. Este aqui é o!!! Ele vai ter que enclosed a loja. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A corra da panela,onda 007,000,000 e000,000,000 e000,000 e000,000,000 E aí 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 Olha que lindo, tem um porão Dá pra esconder a gente lá Olha que legal Ele tampa tudo Mas eu acho que vai coisar Olha o buraquinho Olha o buraquinho Olha o buraquinho Não vem não, o pé Olha a sujeira aí Corta certinho, que bonitinho Nem tem madeira, a casa é oca Se apertar aqui quebra tudo Nossa senhora, casa oca Olha o buraquinho Agora só falta ele colocar o negócio Ele fica fechando a porta aqui Mas vai tudo bom Eu não mostrei pra vocês a caixa Aquela hora Essa caixa aqui é a bateria E vai ter as caixinhas Que eles vão colocar lá atrás também E aqui tá o carro deles O carro gigante Não, não deixei sozinho Aí ele sai pra rua Ele quer vir Aí fica ali Aí tá ali Aí você tá colocando Vou me levar na mudancinha dele embora Ele disse que ele tava esperando aqui Vai voltar já Não, ele saiu Ele tava Olha, ele tá sujo Olha só Que bonito Colocou tudo Não posso ver Não posso ver Não se dá rola Ele vai voltar aí Ele tá arrumando a mudança Ele terminou aqui Colocou tudo E não sujou nada Porque como ele esforra tudo o chão Não sujou nada Gente Agora Olha lá em cima Lá as caixinhas É igualzinha Olha lá Olha Olha que legal Né? Colocou as caixinhas E colocou o negócio aqui A gente tem mostrado Só porque não tá funcionando Pode que ir É, bateria Papai Isso aqui que eu falo Que ficou feio Olha lá Tudo aberto Com os fios tudo mostrando Ele falou que não dá pra fechar Porque colocou três, né? Três coisas aí Não dá pra fechar Esse tá fechadinho Ai Que feio Bota aí no lugar Aí lá fora não colocou Vai colocar Nem sujou nada Passei pano Não saiu nadinho de pó Ele, ele, não Ele tá forrado aqui também Você vê o tamanhozão Da coberta dele aqui No chão Cobertão aqui Forrou no chão E vai vir dia 25 Aqui, ó Dia 25 a gente tem 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 Coronavírus Licença, nega Ó, eles vão colocar o painel Hoje, dia 25 De setembro Estão tudo aqui os negócios As praca tá lá, ó Uma, duas, três, quatro Nossa, não sei, não sei Só tem dez pracas É só dez Dez Eles tão subindo lá em cima Colocou todas as ferramentas Delas aqui Queria que abrisse a praca Pra eu mostrar Mas não dá Olha a escada deles Tem um negocinho Que um gancho Que sobe Depois se der pra abrir Eu vou mostrar mais Acho que não vai dar não Porque eu vou ter que Já já ter que sair A praca que eles vão tirar da caixa Você filma a praca assim, ó Tá? Legal? Filma Vou lá, tá? Cuida aí Tchau Que legal? Que legal? Obrigado por assistir.